Música 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 To penalmente, to com cobrei a berlinha Música Mas é, tá eu tenho ferrado Música 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 Caralho, agora tá gravando, é da fúria O que é isso? 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 Apenas assim, aqui, né? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E aí Everybody give up Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal